Quem tem cavalo crioulo tem tudo de bom na vida Tem amigo, tem parceiro, um companheiro na vida Tem a paz da cauda, da nunca preso, da presilha em dever Da bagagem, a coragem, a agrupia O meu cavalo crioulo, é um bragado pelo moro Da costura eu no campo, correndo e fechando um tor Que me arrecolhe as ovelhas, me dando um grande telente E rebanhar pra ordenhar todo o meu galo de leite Gosto demais dessa vida, desses potros que eu dou Um talo neles, me sinto um rei sentado no trono E é coisa que eu acho triste, um gaúcho sem cavalo E é muito triste ter um cavalo com saudades do seu dono Admiro meu cavalo, essa verdade me puxa Parece até que ele entende minha língua cheia ruxa Se acaso eu perdi meu parceiro, fico de joelho em carro Por isso eu sempre bendigo, quem tem consigo um cavalo O meu cavalo crioulo, é um bragado pelo moro Da costura eu no meu campo, correndo e fechando um tor E ainda recolhe as ovelhas, me dando um grande telente E rebanhar pra ordenhar todo o meu galo de leite Gosto demais dessa vida, desses potros que eu dou Um talo neles, me sinto um rei sentado no trono E é coisa que eu acho triste, um gaúcho sem cavalo E é muito triste um cavalo com saudades do seu dono